Agora a gente repercute um triplo homicídio registrado no Vale do Mucuri. Em Ataleia, uma cidade com cerca de 13 mil habitantes, um homem e duas mulheres foram assassinados a facadas na madrugada de domingo durante uma festa próxima à quadra esportiva no distrito de Tipiti. De acordo com a polícia militar, o criminoso atacou primeiro Sandra Lúcia Alves dos Santos, de 34 anos, depois Francisca Alves de Jesus, de 48, e por último Roberto Soares, de 42 anos. Em relação ao homem, o suspeito o feriu com faca e quando ele estava caído, saiu do local e voltou com uma cartucheira e atirou a queima-roupa na cabeça dele. O irmão de Roberto explicou que ele teve um caso amoroso com uma mulher atual namorada do suspeito desse crime. O suspeito estava com ciúmes e atacou o grupo no momento oportuno. Moradores não conseguem entender o motivo pelo qual o homem matou as duas e foi mencionado que uma delas mantinha um atual relacionamento amoroso com Roberto. A namorada do assassino confirmou a história e contou aos militares que estava na festa com ele quando, em certo momento, foi até o banheiro e em seguida ouviu uma gritaria. Foi nesse momento que ela ficou sabendo que o companheiro tinha assassinado três pessoas. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Teoflotone. As buscas pelo suspeito do crime continuam.